Todos seguem seu caminho, todos tem pra onde ir Boas coisas desta vida, todos tentam conseguir Vão vivendo dia a dia, sem saber que há um Deus Que carrega em seus braços, cada um dos filhos céus Seu amor é tudo, tudo que eu preciso Para ter em mim a vida, graça e poder Fé que me anima, paz que me conforta Luz que orienta o caminho a seguir Muitos sonhos que sonhamos, seu amor pode alcançar Muitas lutas que lutamos, seu amor pode ganhar Nosso coração partido, seu amor pode curar Nossa vida de pecado, seu amor pode apagar Basta apenas ser de Cristo, minha vida me entregou E assim arrepentido, meus pecados confessar Basta apenas aceitá-lo como meu libertador E completamente dele, poderei então saber Que seu amor é tudo, tudo que eu preciso Para ter em mim a vida, graça e poder Fé que me anima, graça e poder Fé que me anima, paz que me conforta Fé que me anima, paz que me anima, paz que me anima Fé que me anima, paz que me anima, paz que me anima Tudo nesse mundo passará Nada vale mais do que o amor Nada vale mais do que o amor Longe de Jesus não poderei Ter em minha vida o poder Que provém do Seu eterno amor Seu amor é tudo É tudo Tudo o que eu preciso Ter em minha vida, graça e poder Fé que me anima Paz que me conforta Luz que orienta o caminho a seguir Luz que orienta o caminho a seguir Luz que orienta o caminho a seguir Seu amor não tem limites Quantas vezes eu me sinto só Abatida com problemas sem solução E parece que não tem ninguém Pra me ouvir e dar um pouco de atenção A tristeza toma conta Da vontade de desanimar Eu me sinto tão sozinha E sem forças pra lutar Mas Cristo diz Mas Cristo diz Não temas Eu já venci Eu já venci O mundo Te tirei do poder das trevas Te coloquei no lugar seguro Seu amor É sem limites É sem limites Basta crer em Jesus Descansando neste Seu amor É sem limites Basta crer Que Ele existe Seu amor É sem limites Não há maior amor Não há maior amor Não há maior amor Mas Cristo diz Mas Cristo diz Não temas Eu já venci Eu já venci O mundo Te tirei do poder das trevas Te coloquei no lugar seguro Seu amor É sem limites Seu amor É sem limites Basta crer em Jesus Descansando neste Seu amor É sem limites Basta crer Que Ele existe Seu amor É sem limites Seu amor É sem limites É sem limites Não há maior amor É sem limites Seu amor É sem limites 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 Não quero mais olhar o que passou Não quero mais lembrar o que eu fiz Tão cego Tão cego eu andei Sozinho foi meu fim Foi quando vi o Pai chamar por mim A Ti A Ti entrego meu viver Meu coração Todo meu ser A minha vida inteira Entrego Só a Ti Não quero mais me afastar Vim junto a Ti Eu quero estar Minha vida Eu entrego Em Teu altar Sentir a minha vida Sem valor Eu não sou nada Sem o Teu amor Custei a entender Fui longe para ver E arrependido Volto pra dizer Volto pra dizer A Ti Entra Entra Meu viver Meu coração Todo meu ser A minha vida inteira Entrego Só a Ti Só a Ti Não quero mais me afastar Vim junto a Ti Eu quero estar Minha vida Eu entrego Em Teu altar A Ti A Ti Entra Eu entrego Meu viver Meu coração Todo meu ser Minha vida inteira Minha vida inteira Entrego Só a Ti Só a Ti Não quero mais me afastar Vim junto a Ti Eu quero estar Minha vida Eu entrego Em Teu altar Minha vida Eu entrego Em Teu altar Senhor Minha vida 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 Este mundo oferece mil caminhos pra seguir Mas nenhum traz vida a pena, nem motivos pra sorrir Tenho que fazer a escolha pra não ser mais infeliz Sei que existe um caminho, só Jesus me faz feliz Eu seguirei a meu Jesus E nada nem ninguém me impedirá Só ele é a minha luz Eu seguirei a meu Jesus Quando esteve neste mundo Jesus Cristo nos mostrou Que é possível vida plena Quando Ele é o Senhor Ao viver os Seus ensinos Seu amor eu mostrarei E ao final do meu caminho Eu verei Jesus, meu Rei Eu seguirei a meu Jesus E nada nem ninguém me impedirá Só ele é a minha luz Eu seguirei a meu Jesus E nada nem ninguém me impedirá Só ele é a minha luz Eu seguirei a meu Jesus Eu seguirei a meu Jesus Eu seguirei a minha luz Eu seguirei a minha luz Eu seguirei a minha luz Eu seguirei a meu Deus E nada nem ninguém me impedirá Só Ele é a minha luz Eu seguirei, eu seguirei Eu seguirei até o Jesus Eu seguirei A palavra do Senhor me dá força e poder Quando estou em provação, me ajuda a vencer Não estarei sozinho, é luz no meu caminho Na palavra do Senhor, ouço a voz de Jesus Não mudará, não muda, não falhará A palavra do Senhor é promessa A palavra do Senhor me ensina a viver Dá alento ao coração e preenche meu ser Traz paz e segurança Conforto e esperança Na palavra do Senhor, ouço a voz de Jesus Não mudará, não muda, não falhará A palavra do Senhor é promessa Não mudará, não muda, não falhará A palavra do Senhor A palavra do Senhor é promessa de Deus A palavra do Senhor é promessa A palavra do Senhor é promessa A palavra do Senhor é promessa Seja batida Por vezes Por vezes eu fico pensando Nas belas promessas de Deus Será que? Hedrez Será que embreve verei meus Jesus Num lar que Ele foi preparar Com fé eu espero esse dia O dia em que o mal fim dará Muito em breve, sim, Jesus voltará E com Ele vou morar Lá no céu existem belezas Que onde algum jamais contemplou Lá no céu existem moradas de luz Que Jesus pra mim preparou Lá no céu verei meus amigos Que Jesus salvou lá na cruz Só no céu terei alegria sem fim Pois no céu está Jesus Eu quero sentir no meu rosto O toque das mãos de Jesus Eu quero entender Seu imenso amor Morrendo por mim numa cruz Eu quero rever meus queridos Que um dia a morte levou E com gratidão darei meu louvor Exaltando ao meu Senhor Pois no céu existem belezas Que onde algum jamais contemplou Lá no céu existem moradas de luz Que Jesus pra mim preparou Lá no céu verei meus amigos Que Jesus salvou lá na cruz Só no céu terei alegria sem fim Pois no céu está Jesus Doce lar, doce lar, doce lar Doce lar, doce lar Doce lar, doce lar, doce lar Doce lar, doce lar No lar, doce lar, doce lar Doce lar, doce lar, doce lar Lá no céu Uma oração Uma oração Eleva-te Simples e humilde Mas do fundo do meu coração Permite-me a chegar ao teu trono de amor Para juntos conversar Como amigos Como amigos abraçados Na pureza Mas nos méritos Mas nos méritos da cruz Tomei a decisão Tomei a decisão Só queria te dizer Entrego o meu ser Entrego o meu ser Entrego o meu ser Entrego o meu ser Tomei a decisão Entrego o meu ser Entrego o meu ser A ti Entrego o meu ser 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 broth3 Doce paz, disponível a quem quer que esteja Pronto para ter real certeza De que só em Cristo há tamanha paz Doce paz, Cristo me oferece Faz que o mundo não pode me dar Me devolve o sono, estira meus demores E traz a linda certeza do perdão Mas de onde provém essa doce paz Ela vem da cura Operada em mim por meu Jesus Eu, tão pecador, já estaria condenado Se não fosse Jesus Vira o mundo pra me libertar Doce paz, faz que excede todo entendimento Nessa paz eu vivo Ela vem de Cristo E traz confiança em seu amor Doce paz, disponível a quem quer que esteja Pronto para ter real certeza De que só em Cristo há tamanha paz Doce paz, faz que excede todo entendimento Nessa paz, nessa paz eu vivo Ela vem de Cristo E traz confiança em seu amor Doce paz, disponível a quem quer que esteja De que excede todo entendimento Volte para ter real certeza De que só em Cristo há tamanha paz Só em Cristo há tamanha paz Só em Cristo há Com plena paz Eu não sei como explicar O grande é o poder de Deus Que criou o céu, o mar E todo espaço se terá E todo espaço se terá Eu não posso compreender O céu poder de Deus O céu poder que aqui mantém Seu amor O céu poder e seu amor O meu passado escuro perdoou Só sei o que Ele fez, enfim Eu era cego e hoje posso ver E vivo não és eu Mas Jesus Cristo agora vive em mim Eu não sei medir o amor O amor tão grande que Jesus O amor tão grande que Jesus No calvário em grande dor Mostrou morrendo numa mal cruz Eu não posso compreender O amor tão grande que o papel Eu não posso compreender O coração de Deus O coração de Deus O Pai Todo filho em meu lugar Mas Sei que eu era um pecador E então perdido Cristo me encontrou Com o céu poder e seu amor O meu passado escuro perdoou Só sei o que Ele fez, enfim Eu era cego e hoje posso ver E vivo não és eu Mas Jesus Cristo agora Mas Jesus Cristo agora vive em mim Eu sei Eu sei que eu era um pecador E então perdido Cristo me encontrou Com o céu Com o céu poder e seu amor O meu passado escuro O meu passado escuro perdoou Só sei o que Ele fez, enfim Eu era cego e hoje posso ver Pois Cristo agora vive em mim Só isso eu sei Eu era cego, mas enfim Eu hoje posso ver Pois Cristo agora vive em mim Amém 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 Amém